Gente, continuando Zelda, parte 2 do tempo do fogo Vamos ativar aqui esse cristal Tem um tempo, não vai dar tempo Não vai dar tempo, não vai dar tempo, não deu tempo Vamos ativar ele de novo, daqui de cima agora Vamos ver se eu me apro... Opa, caiu! Vamos ver se eu achar a força é um bolo Toquei Agora vamos lá subir Ainda não achei a bússola, será que eu esqueci? Estou começando a achar que eu esqueci a bússola Aqui tem outro local para subir, é? É não, vamos entrar aqui na porta Vamos ativar aqui Ixi, aqui tem que ser uma mascarreira Vamos ativar aqui Rápido 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 Consegui Consegui, peguei uma tela Vamos lá Não podia postular ainda A gente não se enriqueceu Não consigo Vou para ele deixar o coração Vou pegar o coração Não consigo Não consigo Eles deixaram o flash Vamos continuando aqui Vamos, vamos, puxar esse coração para trás E aqui eu vou usar O martelo Vamos matar aqui, o que é que eu vou tirar essas pedras aqui no meio, dar uma olhada na sala, e abrir aqui. Mais um silvio, estou morrendo, recuperei uns 3 minutos. Tem uma telada nesse negócio aqui, formou uma escada gigante, me desceu essa escada. Gostei! Tem uma telada! Porra, nem um martelado é resolvo. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui, meu Deus do céu. Vou botar alguma coisa em cima. Deixa eu sair daqui. Vou pegar essa caixa. Vamos ver o quê? Pô, eu estou achando que tenho que me matar todos os dias. Vou pegar o PIN aqui nas carreiras. Vou pegar o PIN aqui, se eu não sei. Aparece alguma coisa? Não aparece nada. Meu Deus, agora eu não sei. Não aparece nada. Ah, martelada. Ah, martelada. Eu vou entrar e sair da sala. Acho que eu destruí um caixinho. Ah, martelada. Vai sair da sala. Mático dos Espossa! Ah, martelada. Ah, martelada! Ah! 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 Bom, agora eu posso prosseguir Beleza Quer marcar de novo Que dessa vez é Igual naquela vez passando Descer Aqui tá enferrujado, ó Deixa eu lembrar aqui Eu tenho que fazer a canção do tempo A canção do tempo, vamos lá Direita abaixo 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 Deze arregulado O que é isso? E aí 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 Pra cá E aí E aí e aí E aí Pronto, eu ia abrir alguns filhos, não sei onde é que isso encontra Deixa eu ver se eu fui em todas as salas Tem uma pequena sala dessa área que eu não fui Aquela araliga não foi Vamos continuar aqui Peguei esse maluquinho Agora vou abrir aqui a porta Não, não vai, não vai, não vai Não sei se você está na paz Não sei se você está na paz Não sei se você está na paz Vou com fogo aqui rodeando todos os lados e vou ter que passar por lá. Não sei o que é que passa. Ah, eu já sei. Vamos! Onde é que é o carro? Tranquilha. Vamos descobrir o que é que eu estou fazendo. A porta aqui. O que aconteceu? 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 Aquela porta que eu nem vi ainda. Vamos abrir a janela. Abunço. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Meu Deus do céu. Eu perdi esse cilho. Um buraco. A bola estava indo. Escapei da bola. Vamos descer aqui. E o Deus que deu paragueras. Bom, ainda não consegui achar meu chefe. Tadinho chefe. Eu acho que vou precisar de mais um small key. Sabia? Eu acho não. Tenho certeza. Quase certeza. De nada. Tem um jeito de enrolar. Eu porque... Tem uma zerça a게 inteira. Veia o rareta działa. Tem um pressionar, mas que la pollen inteira, mas... É aquele faço quinto ela. Um Kannado! Tinha rapidamente. Campo! Aparação! O que é isso? Aqui é uma sala que eu não estou vendo. Aqui é uma sala que eu não estou vendo. Aquele sei que como essa aranha aí. Eu vou ver com a espada e minha roupa. Eu vou ver com a espada e minha roupa. Minha puta volta. Aqui embaixo tem que colocar a roupa. O que é o Dranky? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sensacional. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? E aí, o negócio é de novo maravilhoso, caralho e eu vou sair do mundo invente. Não vai ser assim. E aí 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 Gente obrigado por assistir E aí 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 Amém. Amém. Amém.